Oi gente, tudo bom? Não sei se vocês assistiram, mas semana passada teve uma minissérie na Globo que foi o Canto da Sereia, que foi com a Isis Valverde. Sou muito fã da Isis e no primeiro episódio ela apareceu com uma maquiagem, ela estava apresentando um carnaval e ela apareceu com uma maquiagem muito bonita, com paetê, uma maquiagem azul e eu resolvi reproduzir para vocês. É claro que a maquiagem não está igual, mas é bem inspirada e é uma sugestão também de maquiagem para o carnaval que já é agora mês que vem. Então vou aproximar aqui para vocês verem. Esse olho está mais bonito do que esse. Uma maquiagem azul, bem azul, com lantejoula e glitter dourado. Então eu espero muito que vocês gostem do vídeo e fiquem com o tutorial. Bom, vamos começar. Eu já apliquei um primer em toda a minha pálpebra para poder fixar mais a sombra. E eu vou fazer uma base azul só para o meu azul ficar bem mais intenso. Eu vou usar esse delineador da Contenho Grama, azul, mas pode ser um lápis de olho, azul escuro, pode até mesmo ser um preto ou um branco, dependendo do tom de azul que você for usar. Então olha, eu vou pegar assim bem devagar. Vou primeiro marcar aqui como se fosse um delineado. E aí eu acho que tem muito produto no meu pincel, vou pegar e vou tirar o excesso no lencinho para subir um pouquinho com essa cor, mas não tudo, só o que sobrou. Em toda a pálpebra móvel, eu não vou nem chegar no côncavo. Na verdade eu vou chegar no côncavo e vou parar, né? Ele seca muito rápido, muito rápido. Então ó, vai intensificar o azul que eu vou usar. Antes de começar o azul, eu vou marcar um pouquinho o meu côncavo com uma sombra marrom. Se você reparar assim, bem de perto, às vezes vou ver de estar usando um marrom também, bem no côncavo, mas assim, quase não aparece. E eu vou usar esse marrom, esse aqui é o Expresso da MAC, vou pegar com um pincel de esfumar. E eu vou pegar bem pouquinho dessa cor, e vou passar aqui no meu côncavo, que é em cima de onde eu terminei esse azul. Então aqui ó. E eu já aplico e já esfumo com esse pincel. Eu vou subir um pouquinho com esse marrom, mas só porque o meu olho é bem gordinho e se eu não subir com o marrom, ele vai acabar não aparecendo tanto. Em todo o côncavo. Pronto. Agora a gente vai fazer a pálpebra. Eu vou usar dois tons de azul. Eu vou começar com o azul bem clarinho. Ele é um pouquinho metalizado aqui no quentinho, até a metade. Na verdade até um terço, mais ou menos. Eu não tinha o azul que a Isuzou, que é um azul um pouquinho puxado pro prata. Se você quiser usar o prata no lugar, vai ficar legal também. Mas eu preferi usar esse azul aqui, ó. Um azul bem forte. E vou pegar com um pincel normal de aplicar sombra. E eu vou aplicar aqui no cantinho. Mais ou menos um terço, quase até a metade. Vou aplicar toda essa pálpebra. E por conta do delineador que a gente aplicou antes, a cor fica bem forte, bem chamativa. Não sei se eu falei, mas esse azul é cintilante. Todas as cores que eu vou usar, com exceção do marrom, é cintilante. E vou passar aqui no cantinho. Bom, passei quase até a metade. Com o mesmo pincelzinho de aplicar sombra, eu vou virar ao lado. Eu vou usar um outro azul, um azul um pouquinho mais escuro, mas ele não chega a ser marinho. É um azul assim, ó. Ele não chega a ser marinho. É esse azul. Vou pegar com o mesmo pincel e eu vou aplicar no restante da minha pálpebra. E sempre dando batidinhas. E aqui, olha, eu dou uma mescladinha com outro azul que eu tinha aplicado. Esse azul fica bem vibrante. E aí eu tiro o excesso do pincel. Pode ser no dorso da mão, pode ser no lencinho. E eu vou fazer mais ou menos o contorno aqui no azul. Não tem problema se ficar muito marcado, porque depois, na hora que a gente colocar os cílios e os brilhos, não vai aparecer tanto. Deixa eu reforçar um pouquinho. Esse azul a gente vai acabar tendo que reforçar ele depois que a gente ir colocar o brilho e etc. Agora eu vou pegar um pincel fofinho e eu vou usar uma sombra iluminadora pra fazer de base. Eu vou misturar duas. Eu vou usar essa daqui, que é um clarinho, mas ele é mais brilho. E vou usar esse beijinho que é puxado pro dourado. Eu vou misturar essas duas cores. E vou passar aqui, ó, com a minha iluminadora. Só pra fazer uma base. Pro que eu vou usar. Bom, agora que é o segredo. Aqui no cantinho, além da lantejoula, tem também glitter dourado. Não sei se vocês conseguem ver, mas tem também glitter dourado. Eu vou usar esse glitter. Na verdade, eu vou usar dois glitters. Eu vou usar um bem pequenininho, que é esse da Sabrina Sato. Ele é o Ouro Shine. Ele é mais uma sombra cintilante do que glitter. E vou usar um que é um glitter mesmo, ó. Ele é um glitter. Ele é o 24K da Lime Crime. Ele é glitter, acho que tá focando, né? Então, primeiro, eu vou aplicar esse daqui. Esse bem pequenininho, vou mostrar pra vocês. Ele é como se fosse uma sombra em pó com glitter. E eu vou aplicar com o próprio dedo, ó. Aqui no lugar de toda a sombra iluminadora. Porque a gente quer que fique bem dourado. E agora eu vou aplicar o glitter. E pro glitter fixar, eu vou usar um fixador de sombras, que ele é bem meladinho. Esse aqui é o da Bless. Ele é bem meladinho, ó. Tá vendo? Ele tem que ser tipo uma colinha. Então, eu pego ele um pouco com o dedo. Eu esquento aqui no dedo. E eu, ó, passo por cima dessa iluminadora, dando batidinhos. Ele vai ficar bem melado. Quando você passar, você vai sentir que ficou bem meladinho. E aí eu vou pegar esse glitter dourado. Pôr um pouquinho na tampa. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Eu vou pegar aqui com o meu dedo. E vou passar aqui por cima. De tudo. E na hora que você começa a aplicar, parece que não vai dar certo. Mas eu juro que vai dar certo. Pode ser qualquer glitter. A única coisa importante é que tem que ser glitter específico pra maquiagem. Porque aqueles glitters que a gente encontra em papelaria, por mais pequenininho que seja, eles podem ser um pouquinho perigoso. Porque se você entrar no olho, é perigoso machucar. E esse glitter próprio pra olho, pra sombra, pra maquiagem, se entrar dentro do olho ele não tem tanto problema. Ele tem meio que uma diferença na hora do corte dele. Então, tem muitas marcas que tem glitter dourado. É super fácil de achar. Vou publicar mais aqui, ó. Em toda a minha área. Eu comecei aqui e vim até aqui assim. Vai sujar um pouco a sobrancelha, mas eu deixei pra fazer ela depois. Então, ó. Se você quiser, você pode deixar a sua maquiagem assim. Mas agora, a gente vai fazer o detalhe da lantejoula. A lantejoula, você compra agora sim, em lojas de papelaria. Essa aqui que eu comprei, eu vou mostrar pra vocês. Ela é o número... Ela é tamanho 6. Ela tem 6 milímetros. Mas ela é um pouquinho da grande... Ui! Ela ainda é um pouquinho grande pro que a gente quer. Tá vendo? Como vocês conseguem ver, olha, coberam só 3 no meu olho. O ideal é a lantejoula de 4 milímetros. Mas foi muito difícil de achar. Eu não consegui achar. Então, eu comprei essa de 6 milímetros. E vou usar essa daqui mesmo, sem problema. Mas se você achar de 4 milímetros, que é a menorzinha, melhor ainda. Vai ficar muito mais bonita essa maquiagem. E eu também encontrei um negócio de decorar unha da Impala. Ele vem assim, olha esse pacotinho. É uma linha nova da Impala, de unhas artísticas. Esse daqui é na cor roxo, que eu comprei. Que eu quero fazer outras maquiagens e usar a unha. E tem o dourado, ó. Da Impala. Ele é como se fosse um quadradinho, tá vendo? Os quadradinhos. E você também pode usar ele aqui no cantinho. Vai ficar bonito do mesmo jeito. Então, pra colar tantos esses brilhinhos quanto a lantejoula, é legal a gente usar a cola de cílios. Então, a cola de cílios é o mesmo esquema pra colar os cílios postiços. Ela tem que estar quase seca pra ela ficar bem pegajosa e não ficar tão molhadinha. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar um pouquinho dessa cola e vai depositar aqui na mão. Eu vou pôr uma boa quantidade. Porque aí, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de pegar... Não precisa ser tanto assim. Mas eu pego, eu dou uma misturada assim, ó. Pra não demorar tanto pra secar. E vou deixar secar aqui na minha mão. Enquanto isso, a gente vai terminar a maquiagem. Eu vou pegar um cotonete. E como a Isis não usa nada aqui embaixo, mas eu vou passar um lápis de olho. Vou limpar aqui o cantinho. Pra não ter nada. Não se preocupa com o que caiu, porque a gente vai... Eu, no caso, tô só de base. Depois a gente limpa um pouquinho. Então, como a gente vai colocar cílios postiços, é legal fazer um traço de delineador bem fininho pra poder esconder um pouquinho da cola. Pra ficar um acabamento mais bonito. Então, eu vou pegar um delineador em gel. Com um pincel bem fininho. E eu vou fazer um traço super fininho aqui. Opa! Só toma cuidado com a cola na mão. Tá bom. Traço bem fininho. Eu não vou dar acabamento nenhum aqui na ponta. Vou continuar reto, ó. Pronto. Fiz um traço de delineador. Eu vou aplicar um pouquinho de lápis dentro do olho. Lápis preto. Aplicar lápis aqui. Só porque eu não quero ficar sem nada. Eu vou fazer um lápis assim, ele nem vai ficar muito pesado. Apliquei um pouquinho em cima também do olho. Bom, e pra pegar a lantejoula, vai ser muito útil na sua vida você usar uma pinça. Então, o que que eu faço? Vou pegar a lantejoula com a pinça. Ó, eu peguei na mão e pus na pinça. E aí, aqui, ó. Eu vou misturar. Vou sujar ela na cola. E vou soprar, pra ela ficar bem sequinha, pra na hora da gente colar, não ter problema. Então, agora, ó. A gente vai pegar, vai mirar exatamente onde a gente quer. Vou colar isso aqui aqui. E pressiona. E deixa. Tá vendo que tá sujo de branquinho por causa da cola? Não tem problema, porque a cola vai ficar transparente, ó. Então, na hora que secar, a cola fica transparente. Então, eu vou colar três lantejoulas, que é o que cabe. Mas aquela menorzinha, que eu falei pra vocês, de quatro milímetros, cabe bem mais. Acho que vai dar pra pôr umas cinco lantejoulas. Depende também do espaço que você tem aqui na pálpebra. Pronto, colou. Só deixar secar sem problema. Só cuidado pra não colar no côncavo, pra ela poder ficar retinha. E eu vou aproveitar essa cola e vou colar cílios postilhos. Eu escolhi usar esse aqui. É o número 15 da Red Cherry. Ele é bem dramático, assim. Mas ele, eu não sei se fui eu que me acostumei, mas... Não sei, achei que ele não ficou tão... É... Tão perua, assim. Ou você pode usar também. É o que eu ia usar antes, mas eu achei que ficou natural demais. Esses cílios só de cantinho, assim. Eu tinha aplicado ele de início, mas eu achei que não tinha combinado tanto com a maquiagem. Porque o olho da Isis tá bem puxado, assim. Tem uns cílios bem puxados, assim, no final. Mas eu não tinha esse modelo. Então pode ser o modelo que você tiver, que você quiser. Então a gente vai aplicar os cílios. É a parte mais trabalhosa da maquiagem. Vocês viram que até agora é super fácil. Super fácil mesmo. Eu já medi antes do outro lado e os cílios não precisa cortar nem nada. Então eu vou pegar ele e vou mergulhar aqui na cola, ó. Passar aqui assim na venadinha. Também vou assoprar pra ficar bem sequinha a cola pra gente já, na hora que pôr, já grudar. Eu não sou muito boa em colar cílios, porque raramente eu uso cílios. Então eu tive um pouquinho de trabalho desse lado. Mas respira fundo que vai dar certo, né? Não dá pra ficar com um olho com cílios e o outro não. Então eu acho que a cola já tá boa. E eu vou grudar, eu vou direto no meio do meu olho, ó. Eu vou mirar assim e coloco direto no meio. E aí o problema é que os cílios grudam na minha pinça. Então eu solto e vou na mão. Então eu arrumo aqui. Não sei se dá pra ver, porque minha mão tá bem na frente, né? Mas eu arrumo, coloco certinho onde eu quero. E aí o que eu vou fazer é pressionar os meus cílios, com os cílios pro xixo, pra grudar bem um no outro. Então eu vou apertando, ó. Bem a raiz, ó, perto. Porque aí vai grudar um no outro. Agora você vai deixar os seus cílios quietinho, sem mexer muito nele. Vai esperar secar super bem. E aí a gente volta aqui pra passar rímel, pra terminar o resto do olho. A hora que você coloca os cílios, é normal ele incomodar um pouco, você sentir ele um pouquinho pesado, um pouquinho pegando em algum lugar. Certifique-se de que tá tudo certinho e espera secar completamente a cola. Esse meu olho já faz um tempo que eu fiz e eu já não tô nem mais sentindo que eu tô de cílios. Esse aqui tá incomodando, principalmente aqui no cantinho que eu tive um problema e coloquei um monte de cola. Então, vamos com fé. Então agora é a hora que a gente vai dar acabamento aos cílios. A gente vai pegar um delineador em gel ou delineador líquido que você estiver usando. Eu vou usar esse que eu usei. Vou usar esse que eu usei? É ótimo. Vou usar esse que eu tava usando. O que a gente vai fazer é com muito cuidado. Esticar um pouquinho aqui, olha, e fazer o traço do delineador em cima e cobrir qualquer colinha que tenha ficado branco ou o traço um pouquinho torto. É só ir arrumando com calma. Aqui é um pouquinho mais chato porque você tem que abaixar. Opa, você tem que abaixar os cílios. Como eu falei que eu passei muita cola aqui no cantinho, ó, eu vou cobrir um pouco com o delineador. Vou tentar ver se vai, né, com o delineador. Pra deixar tudo preto. Vou fazer isso com rímel. E aí depois eu volto os cílios pro lugar. Com o delineador firme, a gente já pode passar a máscara. A máscara vai ser... O legal da máscara com os cílios é que ele vai juntar os seus cílios natural com os postiços. Então vai ficar bem mais bonito. E não vai ficar parecendo os seus cílios pequenininho embaixo. E não se preocupe que depois, na hora de tirar os cílios, é só passar demaquilante que sai todo o rímel e toda a cola que... Agora que a gente tá pronto, eu vou ensinar vocês a limparem aqui embaixo, na verdade, a passar corretivo. Eu tava só de base e eu vou passar um pouquinho de corretivo agora. Então o que eu faço é pegar um corretivo e um pincel de base pequenininho. E eu vou aplicar, olha, tudo aqui, nessa região. E com muito cuidado. Eu gosto de aplicar primeiro com um pincel de base, depois eu venho com mais um pouquinho dando batidinhas. Você pode fazer isso aqui com a própria base que você usou. Eu gosto de fazer a minha primeira cobertura usando um pouquinho do pincel. Agora com o dedo, ó, eu venho aqui dando batidinhas com muito cuidado aqui pra não pegar os cílios. Você pode fazer isso antes de aplicar o rímel também. Nesse lado eu já tinha posto, mas eu vou pôr um pouquinho mais. Esse corretivo é bem suave. Aqui, ó, você vem e arruma. Bom, agora é só aplicar o pó e eu volto aqui pra gente fazer o blush e o batom da sereia. Bom, apliquei um pouquinho de pó no rosto só pra dar uma matificada e agora a gente vai terminar o rosto. A sereia tá usando bem pouquinho de blush, assim, é um blush bem natural aqui, assim, nas maçãs. Ele não chega a ser rosa, mas ele é um pouquinho avermelhado. Eu escolhi esse tom aqui da NYX e com muito cuidado porque esse blush é muito pigmentado. Vou passar aqui nas minhas maçãs e trazer aqui pra trás. E nos lames ela tá usando um batom bem cor de boca. Eu vou usar esse Nude Ternura Matte da Contém o Grama. Ele é um cor de boca um pouquinho pêssego, um pouquinho coral. Na verdade ele é mais puxado pro pêssego. E ele fica bem natural nos lábios. Então acho que combina muito com a maquiagem, porque a maquiagem já tá... Apesar de ser uma sugestão de maquiagem pro carnaval, ela já tá bem pesada. Então é isso. Vocês viram que a maquiagem é muito fácil de fazer? Eu falei pra vocês. Só dá um pouquinho de trabalho na hora de colocar cílios postiço, mas você pode aplicar só bastante máscara. Não tem o menor problema. Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado dessa minha sugestão de maquiagem pro carnaval, que foi inspirada no canto da sereia. Todos os produtos que eu usei estão listados aqui embaixo. Qualquer dúvida que vocês ainda tiverem, deixa um comentário pra mim. E se você gostou do vídeo, clique em gostei aqui embaixo. Dessa vez eu acho que eu tô do lado certo. Clique em gostei aqui embaixo, ajuda a divulgar o vídeo. Então é isso. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.